Uh-huh, U.S. baby, uh-huh, Lino Beats We love you Baby girl, não sou mais solteiro Sou feliz com o meu braço esquerdo Baby, antes de tudo deixa de ser que eu te amo Tu és tudo que eu quero ter do meu lado De fato, sei que eu não fui perfeito como adamo Não é tanto, desde minha metade eu me laço Minha esposa, aquela que me leva um infinito Pois o nosso love, ela é fiel, ela é bonito Teu toque, leva o nosso love um comporte Bem forte, sentimento como o nosso toque Se eu nascer de novo eu quero ter a mesma sorte Se eu nascer de novo eu quero ter a mesma sorte Baby girl, não sou mais solteiro Sou feliz com o meu braço esquerdo Quero ter-te como ninguém já teve Beijar-te loucamente por teu corpo bem quente Eu e tu, tu e eu, não sou os dois no frente Afente, sentir teu corpo rato e penetrar na tua mente Eu gosto, quando das um beijo de repente Estrondoso, êxito hoje tem um consequente Arrevoar, desisto quando queres bazar Vem, vem cá, tu és a minha wife Vou tomar a crazy louca Não sou lover, saba, coca cola, é bomba Batei-me no ápice, fica à toa, madota Sinto-me ao teu lado, minha mora E agora? És a minha wife e minha dona És a minha wife e minha dona Che, 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 bomba Baby girl, não sou mais solteiro Sou feliz com o meu braço esquerdo Baby girl, não sou mais solteiro Sou feliz com o meu braço esquerdo 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 Ha 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 US Baby Tchau, tchau